Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo, vamos falar um pouquinho do Alexandre Pato, mas antes de começar deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação o Santos começou a se movimentar no mercado da bola recentemente, já demonstrou interesse em trazer o Cueva e agora também está na briga para tentar repatriar o Alexandre Pato, só que tem um porém, o time da Baixada não é o único brasileiro que está disposto a contratar o Alexandre Pato, o São Paulo mantém as portas abertas para o atacante de 29 anos que passou pelo clube e fez sucesso entre 2014 e 2015 e o clube paulista vai tentar repatriá-lo caso ele fique livre no mercado o Pato tem contrato com o clube chinês até dezembro deste ano, conforme publicou o jornal All Sports o staff do jogador está tentando aproveitar a crise vivida pelo clube asiático para romper o seu vínculo e negociar diretamente com os clubes interessados o jogador mantém contato com diferentes pessoas do São Paulo e já manifestou diversas vezes o desejo de retornar a jogar pelo time do Murumbi ele toparia receber salários consideravelmente menores do que na China o clube explicou a ele no final do ano passado que não teria a menor possibilidade de bancar os valores que o clube chinês pede para vendê-lo mas que estaria disposto a negociar se ele rescindisse o cenário segue igual se o lado emocional pesa a favor do tricolor pelas amizades que o Pato conserva no clube e pelo imenso carinho da torcida o Santos usa o Jorge Sampaoli, o novo técnico da equipe, para tentar equilibrar a briga o treinador argentino telefonou diretamente para o atleta que disse que deseja contar com ele e segundo fontes ouvidas pela reportagem ficou satisfeito com a resposta então o Santos e o São Paulo entrando uma disputa aí fora de campo tentando trazer o Alexandre Pato de volta ao Brasil o Alexandre Pato na minha opinião é um jogador que todos os clubes brasileiros querem ter é um jogador de alto nível, mostrou isso no São Paulo, mostrou isso na época de Milan também eu não sei como que está a atuação dele no momento na China até porque é um pouco difícil acompanhar o futebol chinês mas creio eu que o Ganso tem total capacidade de jogar em qualquer outro clube do futebol brasileiro tanto o Santos quanto o São Paulo, o Alexandre Pato tem uma qualidade incrível, um atacante fora de série se ele vier mesmo vai ser um dos poucos atacantes de alto nível que o nosso futebol brasileiro tem então na minha opinião qualquer lado que o Alexandre Pato escolha o lado vai sair beneficiado porque tanto o Santos quanto o São Paulo são duas grandes equipes também e o Alexandre Pato como eu disse é um grande jogador ajudaria demais qualquer uma dessas duas equipes que ele viria vestir a camisa então creio eu que essa disputa vai ficar um pouco mais acirrada pelo Alexandre Pato porque é um jogador, como eu disse, que tem uma qualidade acima do nível o Alexandre Pato tem um emocional muito mais forte com a equipe do São Paulo que ele atuou há algum tempo, no passado não tão distante ele atuou pelo São Paulo, fez bons jogos, ele ficou um tempo no São Paulo e esse tempo que ele ficou, a atuação dele foi muito boa e creio eu que a torcida do São Paulo gostaria muito de vê-lo de novo na equipe só que também tem o outro lado que é o Santos que está com um projeto novo, está com um técnico novo que é levar o futebol da Vila Belmiro um pouquinho mais além porque o Santos nos últimos anos não vem demonstrando que a gente sabe que o Santos é capaz de fazer não está ganhando mais títulos como ganhava antes então eu acho que um jogador do nível do Pato viria muito a calhar na equipe do Santos nesse momento que está com novos projetos, tem novas caras tem novo treinador, tem negociações em andamento tem jogadores chegando por aí então eu acho que o Alexandre Pato cairia como uma luva nesse time do Santos neste momento então mais informações sobre esse caso Alexandre Pato eu venho trazer para vocês aqui no canal mas para isso eu preciso que vocês se inscrevam deixe o seu like para dar aquela fortalecida e ativem o sininho para não perder nenhuma notificação o vídeo vai encerrando aqui espero que tenham curtido um grande abraço e fiquem com Deus